Salve galera, bora resolver mais uma questão do NPP de 2019, essa é a questão 149. Essa questão, ela é raríssima, é uma questão difícil, então vale seu like, vale sua inscrição, bora resolver ela. Um fiscal de certa empresa de ônibus registra o tempo em minuto que um motorista novato gasta para completar certo percurso. No quadro 1 figuram os tempos gastos pelo motorista a realizar o mesmo percurso 7 vezes. O quadro 2 apresenta uma classificação para a variabilidade do tempo segundo o valor do desvio padrão. Então a gente vai precisar descobrir o desvio padrão desse conjunto de dados aqui do quadro 1 para ver em qual caso ele se encaixa no quadro 2. E é isso que o exercício pergunta para a gente. Então, para calcular o desvio padrão, tem até o símbolo aqui, a gente tem uma fórmula, só que eu não vou escrevê-la aqui porque ela é muito feia. Então, pense nesse passo a passo aqui comigo, que é fácil de lembrar e você vai conseguir resolver lá na hora da prova caso apareça de novo. Então, primeiro passo, calcular a média aritmética. Então, média aritmética. Então, vamos calcular a média aqui que seria somar tudo, né? 48 mais 54 mais 50 mais 46 mais 44 mais 52 mais 49 e pegar isso tudo e dividir por 7. Essa soma aqui, ela dá 343. Eu já tinha feito essa soma antes, mas dá para fazer de cabeça também, porque olha, isso aqui dá 198, né? Porque isso aqui dá 150, esses três valores aqui, mais 48, 198. Esses aqui somados, 52 mais 49 dá 101, mais 44 dá 145. Então, aqui fica 198 e aqui 145. Somando esses dois aqui, encontramos 343. E 343 dividido por 7 é igual a 49. Essa é a média aritmética. E como é que a gente calcula o que o exercício pediu, né? Que é o desvio padrão. Para calcular o desvio padrão, a gente vai precisar da raiz quadrada da diferença de cada um dos termos para a média. Eu gosto de pensar na distância de cada um dos termos para a média. Beleza? E aí, a gente vai pegar essa distância e vai levar ao quadrado. Então, por exemplo, qual a distância de 48 para 49? É de uma unidade, concorda? Então, fica 1 ao quadrado. Qual a distância de 54 para 49? 5 unidades. Então, fica 5 ao quadrado. E assim a gente segue. A distância do 50 para o 49? Uma unidade. Então, 1 ao quadrado. Distância do 46 para o 49? 3 unidades. 3 ao quadrado. Distância do 44 para o 49? 5 unidades. 5 ao quadrado. Distância do 52 para o 49? São 3 unidades. Então, aqui fica 3 ao quadrado. E a distância do 49 para o 49 é 0. Então, fica 0 ao quadrado, que é 0. Então, o nosso desvio padrão vai ser o quê? A raiz quadrada da soma desses bichinhos aqui. Deixa eu fazer uma raiz mais bonita. Então, fica 1 mais 25, mais 1, mais 9, mais 25, mais 9, mais 0, que eu nem vou fazer. Ah, eu me esqueci que isso tudo aqui é dividido por 7, né? Que é a quantidade de termos. Esqueci, eu vou adicionar aqui meio de quebradinha. Então, adicionei aqui. E aí, como é que vai ficar no final das contas? Vai ficar assim, ó. A soma de todos esses termos aqui vai dar 50, 60, 70, 70 sobre 7. Então, ficamos com a raiz quadrada de 10. A raiz quadrada de 10 está entre 3 e 4. Então, entre 3 e 4 ali, a gente vai ficar nessa faixa de 3, alguma coisa. Então, na variabilidade baixa, que é o que a gente encontra na letra B. A questão sai de boa se você lembrar dessa fórmula aqui. Então, muito cálculozinho, mas vale a pena uma questão tranquila de fazer no fim das contas. Está afim de se preparar para o Enem sabendo exatamente o que cai, sem perder tempo com aquilo que não aparece na sua prova? É só se inscrever no nosso preparatório, o melhor do Brasil. O link está aqui na descrição. O link está aqui na descrição. Obrigado.